E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje tá aqui pra reagir, vi um gigante do Eranime do AkashBR, beleza? Caso você não conhece o canal da Akash, vou deixar o link na descrição do vídeo, acredito que é no canal novo esse vídeo, né? Do canal novo dele, então já garante a inscrição por lá, tá? Nossos canais de vlog, cortes e também de games, vídeo todo dia, já se inscreve, o link tá aqui na descrição Ontem no vídeo da sete a gente explicou algumas coisas pra vocês, então é importante você assistir aquele vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo! Bora, meus amigos! Caiu, velho! Caiu! Oi, Nihakibus! olá اي liberal oi a habitando a Funcion da prova e se não tem ninguém me olhando agentei uma uso hora e tá tudo checado galera oi 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 ai 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 só para dar você lá fale uma bola tem curso lado tem dois lados a de dentro e de fora pronto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só eu, não! Eu tenho um vídeo... Tuto, tu... Não! Ele é que você está... Toma! Tua же... Fasta! Fasta! Felizmente meu segredo ninguém pode ir a saber... Apan stereos e a sombra está somente em frente ao centro dos centéis. Shasta na mai inédita com o deiro. Mas hoje em quando avui os dados têm mais alto da arma para ser cruzado no site, ai meu Deus ele só pegou uma arma o que é você uma aberração como conseguiu ficar tão forte então você também quer saber tudo bem vou contar uma refeição por dia dois heróis com treino o meu cu não passa nem uma filepa de vento meu parceiro meu parceiro gotinha chegou na mãe e falou mamãe que eu chamo gotinha a mamãe falou assim na hora que você nasceu com uma gotinha na sua cabeça e chegou na mãe mamãe que eu chamo peninha a mamãe falou e quando você nasceu na hora que você nasceu é uma pena bem na sua cabecinha daí chegou o tijolinho né tá quentinho tá quentinho tá quentinho tá quentinho tá quentinho tá né só com ele takeda senpaiが出てくるんですか né né Não tem nada com nada. É verdade, sim. ... 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 Muito obrigado, muito obrigado. Na hora que começou a anoitecer, eu olhei pro céu. Não sei se você viu, ninja. Eu vi uma parada assim ó, rasgando o céu. Voando, rasgando os áreos, luminoso. Ah, é meu p***. Eita, querido. 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 Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pai, você... Você já fez o bastante. Graças a você, eu pude descansar um pouco. E eu não podia deixar ele bater no meu filho e ficar olhando feito bobo, não é? Eita, querido. Faz o meu esporte. Mô, eu te amo Não é tá, eu te amo Eu te amo Nossa, tá bravo comigo? Então por que tá assim, caralho? Vem daí, mano, eu te amo Nossa, tá bom Caralho, borracha, mano Vem daí Ah, tá bom Mano, muito foda, mano Mano, e aquele outro lá, meus amigos? Com todas as mulheres Com todas as mulheres São uma humanidade nossa, tudo que o homem queria Mano, o outro Lá das calcinhas Não, não Que tava lá, tá ali do lado aí, bondeado Que ele fez, meus amigos Olha lá, um Ganantai Será um Ganantai? Será isso aí? Adorei, tá muito engraçado Mano, muito top, mano, comenta qual a parte que vocês acharam Mais engraçada E a parte do Dragon Ball, meus amigos Mano, o Gohan tinha que apanhar mais Pra ele aprender a ser mais forte É, pra ele, tipo, sabe Mano, os caras nervaram O Gohan, não pode Exatamente, ele só não supera o Gohan porque não deixam, né? Nossa, mano Mas eu acho que ele não consegue, não, mano Mas pra mim ele é top 2 Tá É isso, amigos, espero que vocês tenham gostado Comenta o que achou e até o próximo vídeo